Paz seja convosco. Que a paz de Cristo, que é sede de todo entendimento, ocupe ricamente o seu coração e da sua família. E que nesse dia as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós. A cada dia temos meditado num texto da Palavra de Deus. E no texto de hoje, Eclesiastes 9, 5, temos uma verdade importante a aprender. O texto diz assim, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Interessante. Alguns hoje argumentam que esse texto está numa linguagem poética. E não pode ser usado para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada. Mas não é o caso quanto ao verso de hoje. A sua linguagem é clara e seus conceitos estão em plena harmonia com o ensino de toda a Escritura. Especialmente esse assunto no Antigo Testamento. Em Jó 3, o patriarca lamenta o próprio nascimento. Mas veja, quem nos momentos mais terríveis nunca desejou não ter nascido? Reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, ele estaria dormindo e em repouso. O Salmo 115, por exemplo, define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio. Porque os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115, 17. Isso não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos, estejam no céu adorando a Deus. De acordo com o Salmo 146, verso 4, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Por isso que em Eclesiastes 9, quando acrescenta que os mortos não sabem de nada, na sepultura não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria. Está falando de um estado de inconsciência. Essas declarações só confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico. Por que não? Primeiro, porque não há inferno de fogo eterno, não há um purgatório temporário, esperando pelos que morrem, os que morrem perdidos. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por todo aquele que morre em Cristo. Não é de admirar que para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Na realidade, é um pequeno intervalo na nossa história. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida continua escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados como Ele, em glória. Por isso, amigo, não tenha medo da morte, porque em Cristo nós podemos ter vida e vida eterna. E essa vida será dada quando Ele voltar a essa terra. O essencial é o preparo para isso. Vamos orar? Pai Santo, nos ajuda hoje em nosso preparo. Cuida de todos nós. E que a Tua bênção repouse sobre nós e nossa família nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.